Depois do grande sucesso Pantanal de Benedito Rui Barbosa, surge uma nova esperança para o legado de Juma Marroa. De outro ponto do Brasil, você não pode perder a nova novela da Record. Jalapão. Uma emocionante história de amor no paraíso com menor densidade populacional do Brasil. Tem alguém aqui? Gente, oi de casa, deixa eu ver se tem alguém morando nessa árvore, oi. Veja a luta do sobrinho de Juma Marroa, Juca, em busca de amor e sobrevivência em um dos lugares mais turísticos do Brasil. Turista, turista, amor perfeito, doce, maravilhoso, derrete na boca tipo magic, love perfect. Não, deixa eu achar outra agora. Isso aí é o Juca Muriá. Dizem que em Noite de Lua Cheia, ele vira bicho. Sério? Sério? Jalapão. Uma novela cercada de mistério, magia, natureza.